Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo do Free Cinema, meu nome é Diego Quaglia e hoje nós vamos falar sobre o melhor filme do ano até agora pra mim e obviamente também o melhor filme em cartaz dos cinemas no momento que é o Capitu Capitu, que está no circuito de festivais de 2021 e só foi lançado comercialmente agora, em 2023. Se você está assistindo esse vídeo e não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, dando um like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e comentar o vídeo nas suas redes sociais. O Gilbertsani, que já tem vídeo dele aqui no meu canal, pra mim é o cineasta brasileiro mais inventivo, talentoso e único e um dos maiores do mundo, não só do Brasil, mas do mundo mesmo. E aqui ele faz uma viagem antropofágica, interna e psicológica por Dom Casmurro do Machado de Assis expondo externamente e saltando pra fora com isso um ensaio visual dele sobre a obra e como ela toca ele mesmo e conversa com ele por meio do audiovisual. Dom Casmurro já foi adaptado várias vezes, já virou filme do Paulo Gonçalves da Saraceni, já virou minissérie fantástica do Luciano Carvalho, já virou um filme horrível do Mosse Góes, o Dom. Só que essa não é nem de longe uma adaptação do Machado de Assis e ela não pretende ser assim. E é uma besteira ver ela assim, como tem uns puristas de Machado de Assis vendo a obra e julgando ela apenas pelo conteúdo. Na verdade, era uma tradução cinematográfica das ideias contidas nas obras do Machado, do subtexto contido na obra do Machado e das sensibilidades interpretativas e magéticas e que são decorrentes, muitas delas, do próprio Bressani, não só do Dom Casmurro. E também abrangendo a arte em geral. O Valdemar e Brista, a Mariana Chimenez e o Henrique Dias não interpretam exatamente Bentinho, o Capitulo, o narrador e o Dom Casmurro. E sim dão corpo a um fluxo de pensamento que o Bressani tem nessas figuras com adições a outras figuras e pensamentos somando com eles coisas totalmente novas. Ele não quer ser conclusivo com nada e nem com ninguém. Os personagens, então, formam uma roda de caos e de humor. Ao entrar nos trajes daqueles personagens, quase como se fosse tudo uma grande brincadeira de choque e contraste e um desafio de enquadramento de época mesmo, de tempo e de comportamento. Sempre indo para o lado mais da fantasia e da anarquia, com a Dijins Gansera, o Claudio Mendes, o Salo Mendes e a Josi Antero, também ótimos nessa unidade toda do filme. A Chimanes, inclusive, está excelente, está hipnotizante, como esse agente do caos, do deboche, que dialoga abertamente com o público e com o diretor, com o seu olhar e gestos de sensualidade e os clothes nos seus olhos lindos, que são os olhos da Capitulo. Inclusive, a fotografia do Lucas Bybee reproduz um trabalho de cores, berrante, dialogando sempre com as pinturas ao redor do filme, onde vemos elas ganhando vida. A inventividade formal do Bresson, esperando as possibilidades sensoriais do cinema, é de se maravilhar aos olhos. Eu tive a chance de ver esse filme no cinema, como espero que as pessoas que tenham os cinemas próximos, disponíveis, passando capítulo e capítulo, tenham essa mesma oportunidade, porque é algo devastador e de incrível, sabe? Eu fiquei maravilhado com as imagens que se repetem, com composições de cena muito rigorosas, mostrando a opressão dos personagens enquadrados em grandes cenários fechados em sua casa, as capturas de imagem por vídeo, os objetos como flores, violinos, chapéus e outros, que compõem a cena de maneira primordial, os diferentes pontos de vista e movimentações frenéticas na hora de filmar e de fazer zooms, ou às vezes em um movimento de câmera muito lento e brusco, as cores aquareiladas, o desfoque, os planos detalhes, ou por cima em objetos, tem um plano por cima de duas pessoas usando o chapéu que é maravilhoso, os flashes de paisagem, experimentações visuais, ou os próprios filmes do Jules Bresson aparecendo em tela. É um filme que consegue dialogar muito com essa coisa da metalinguagem e da arte livre no geral. A cena para os créditos, em mais um diálogo entre criador e criatura, fecha isso maravilhosamente. Talvez seja a melhor cena para o escritório que eu já vi em qualquer filme, e de como esse contato com a arte, de fazer arte, e transmitir as suas ideias pela arte sobre outras obras de arte, é eterna e contudo é uma colaboração constante que é impossível de ser enquadrada. Eu acho que no meio de toda a mediocridade que a gente vê hoje em dia, e de obras que não são bem pensadas numa elaboração ou numa beleza, o cinema do Jules Bresson se mostra cada vez mais primordial, incrível dentro desse mar de mediocridade que a gente vê. Então eu acho que capítulo capítulo tem que ser visto, não como uma adaptação de Machado de Assis, mas como um mergulho no que de melhor tem, de possibilidades que o cinema pode te dar. E você vê um cineasta tão aberto quanto a isso, é uma coisa deslumbante mesmo, vê um cara, vê um senhor dos altos dos seus 80 anos, sempre experimentando, e sempre ativo, e muito mais ambicioso que muitos cineastas, muito mais novos do que ele. Esse é mais um vídeo do Cricinema, não se esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo dando um like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais, e recomendá-lo o vídeo nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo!